Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Nesse mês de maio, o canal completa dois anos e, para comemorar, eu decidi fazer esse vídeo diferente, respondendo perguntas de vocês. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu trouxe aqui as principais para responder em vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu tenho aqui a minha colinha no notebook e eu vou respondendo para vocês. Primeira, o que mais mudou nos seus hábitos de leitura desde que começou o canal? A principal mudança foi que eu passei a ver a leitura mais como hábito do que como gosto. Antigamente, eu tinha muito essa. Ah, eu queria ler isso aqui, eu gosto de ler isso aqui e eu vou ler. Hoje, eu tento me disciplinar para tentar manter a leitura como um hábito em meio a tantas distrações que a gente tem. E também procuro fazer uma leitura atenta para conseguir passar para vocês depois numa resenha ou num comentário o conteúdo daquele livro da melhor forma. Então, essa foi a principal mudança. Segunda pergunta, qual foi o vídeo mais trabalhoso? E assim, não teve nenhum vídeo que me deu trabalho pensando no conteúdo. O que mais me dá trabalho para gravar é que eu moro numa rua muito barulhenta. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora e estão consertando um caminhão aqui na frente, porque eu moro exatamente em frente a uma oficina de caminhões. Então, toda vez que eu ligo a câmera para gravar, sempre começa o barulho de algum lugar. Então, isso influencia bastante ou atrapalha bastante tanto a frequência de vídeos como o processo de gravar vídeos, esse fato do barulho e de muitas coisas externas. Mas fora isso, não teve nenhum vídeo que me deu trabalho assim no sentido do conteúdo do vídeo mesmo, não. Próxima pergunta, já cogitou ser feminista? Assim, eu tive contato com o feminismo, com movimentos feministas muito jovem, porque eu fiz o ensino médio numa escola federal, no Instituto Federal daqui. E lá parece, assim, uma universidade, sabe? Então, mesmo o ensino médio, você já tem muitas liberdades como você teria numa universidade. E assim, essa liberdade traz a presença de muitos desses movimentos. Mas, graças a Deus, eu comecei a ter contato com esses movimentos ali pelos 15, 16 anos, e logo em seguida, eu já tive contato com contrapontos cristãos. Então, eu não sabia muito bem articular onde é que o movimento feminista estava errado, mas eu comecei a entender por que estava errado. E à medida que foi passando, eu pude articular melhor essa base, essa visão cristã do movimento feminista, não deixando o movimento feminista me influenciar, e sim, enxergar esse movimento de uma perspectiva bíblica. Próxima pergunta, como você se tornou uma mulher tão sábia? Gente, eu não ia responder essa pergunta, mas eu lembrei de uma coisa que eu achei interessante compartilhar com vocês. Até um pouco tempo atrás, eu lembro que eu estava consumindo, né, lendo muita coisa boa, que eu, meu Deus, que livros bons, sabe? E lendo a Bíblia, claro, aprendendo mais de Deus através da palavra. Só que eu não conseguia ajudar ninguém, eu não conseguia aconselhar ninguém. Parece que tudo aquilo eu estava lendo para mim, e não conseguia externalizar nada. E eu pedia muito a Deus Sabedoria para poder ajudar as pessoas. E a maneira como Deus respondeu essa minha oração foi me dando pessoas, claro, me dando a sua palavra, mas me dando pessoas para eu amar, e pessoas para eu ajudar, sabe? Pessoas com problemas que eu precisaria aplicar a Sabedoria Bíblica, a vida daquelas pessoas, para poder ajudá-los de alguma forma. Então, Deus respondeu a minha oração dessa forma. Então, se eu puder dar algum conselho, se envolva na vida das pessoas. Procure ajudar as pessoas nos seus conflitos. Isso vai te ajudar a desenvolver também essa Sabedoria Bíblica. Aplicar o que você tem aprendido das Escrituras vai te ajudar nesse processo. Aplicar tanto a sua vida como a vida dos outros, aconselhando e ajudando outras pessoas. Próxima pergunta. Qual o maior impacto barra aprendizado que o canal proporcionou na sua vida? Eu acho que o maior aprendizado foi entender que Deus age para além de nós. Quando eu comecei o Instagram, eu tinha ali o objetivo de conversar com as pessoas sobre o que eu estava lendo, porque eu não encontrava tantas pessoas ao meu redor para falar sobre esses livros. E era muito para suprir essa minha carência, sabe? Mas eu aprendi e eu tenho entendido que Deus usa o que a gente está falando de formas que a gente nem imagina. A gente joga conteúdo aí na internet e Deus vai trabalhando e age na vida das pessoas através disso, de maneiras que a gente nem sabe. Às vezes eu recebo muitas mensagens falando de coisas que eu nunca imaginaria, sabe? Sobre determinados livros, que determinado livro ajudou aquela pessoa em determinada área da vida dela. Então, Deus age através de nós de maneiras que a gente nem percebe muitas vezes. Próxima pergunta. Como ler melhor e de maneira mais intencional? Eu já fiz alguns vídeos sobre essa temática aqui no canal, mas eu vou deixar um específico aqui linkado sobre como você pode aproveitar melhor suas leituras. Então, vocês conferem aí que tem muita coisa boa no canal sobre isso. Próxima pergunta. Como você escolhe o que vai ler? Gente, é muito gosto pessoal o que eu estou querendo ler no momento, sabe? Não tem nenhuma coisa, nenhuma regra, não, para o que eu quero ler. O que eu tento fazer é estabelecer uma linha de raciocínio com determinados assuntos. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu quero estudar cosmovisão cristã de uma perspectiva mais estruturada, ler alguns livros mais sofisticados sobre esse assunto. Então, eu comecei com o universo ao lado, que já me deu uma boa base, e pretendo prosseguir. Então, os livros que eu leio daqui para frente sobre isso, eu pretendo que sigam essa linha de raciocínio. Mas, fora isso, são livros ou que eu preciso, se eu estou lidando com determinado pecado, eu vou procurar um livro que fale sobre isso, ou coisas que me interessam mesmo. Tem assuntos que me atraem mais e, naturalmente, eu vou ler mais sobre aquilo. E agora, um outro critério que eu estou usando para a escolha das próximas leituras é com relação à faculdade. Eu estou fazendo faculdade de jornalismo e eu tenho algumas disciplinas que eu estou pretendendo estudar dobrado, né? Que eu vejo a perspectiva da sala de aula, muitas vezes, completamente secularizada, e procuro materiais que eu tenho em casa ou na internet, coisas de uma perspectiva cristã sobre aquele assunto. Então, aí é outro norte para a escolha das minhas leituras. Eu tenho uma cadeira de psicologia, estou procurando leituras de uma perspectiva cristã sobre psicologia, tenho disciplina de artes, estou lendo muito mais Ruckmacher por causa disso. Então, esse é outro dos meus critérios. Tem uma pergunta aqui que é campeã. Muitas pessoas perguntaram. Que é, como você começou a gostar de ler? Eu comecei a gostar de ler bem jovem. Eu lia muito A Turma da Mônica, comecei a ler ali, fui praticamente alfabetizada com A Turma da Mônica. E eu tenho uma tia que sempre me incentivou bastante, assim, nessa questão da leitura. Eu passava as tardes na casa da minha avó e minha tia mora com a minha avó. E ela tinha várias prateleiras no quarto, então ela sempre me dava, assim, algum livro para eu ler. Eu comecei a gostar muito de Pedro Bandeira e da série dos caras. Eu acredito que muitas pessoas conheçam essa série e tenham lido aí na sua pré-adolescência, barra-adolescência. Eu gosto demais daquela série e foi uma das primeiras que eu li, assim, um livro atrás do outro. E me deu muito gás para continuar nesse mundo da leitura. E a partir disso, eu sempre fui ratinha de biblioteca. Gente, eu gostava de ir tudo, de correr, de brincar na hora do intervalo. Mas, na maioria das vezes, eu ficava na sala de leitura, que não era bem uma biblioteca na minha escola. Ficava lá, tinha uns espaços com espreguiçadeiras. E eu deitava lá e ficava lendo, principalmente contos de fadas, as coisas que tinham lá na biblioteca, nessa sala de leitura. E eu ficava muito tempo lá. E isso teve um impacto muito grande na minha vida de leitura hoje. Então, papais, mamães, eu encorajo vocês a encorajarem os seus filhos a terem o hábito da leitura desde criança. Isso vai impactar de maneira significativa a vida deles no futuro. Próxima. Como bons livros ajudaram em seu relacionamento com Deus? Gente, ajudaram de maneira, assim, direta. Tem livros que você lê e parece que você percebe Deus ou enxerga, se relaciona com Deus de maneira mais nítida. Eu sempre falo aqui do deleitando-se na trindade. Aprender sobre a trindade parece que expandiu a minha visão das coisas e de Deus. Por isso que quando eu falo de um livro pra vocês que eu gosto, eu falo, assim, com muita empolgação. Porque, sem dúvidas, aquele livro impactou a minha vida, meu relacionamento com Deus e como eu me relaciono, consequentemente, com todas as outras coisas. Próxima pergunta. Quantos livros físicos você possui? Gente, eu fiz uma planilhazinha no Google Planilhas pra fazer uma espécie de catálogo dos meus livros. Principalmente pra disponibilizar pros meus amigos, pra sempre que eles precisarem de um livro, eles só avisam, né? Vem lá se tem. Eu deixei a planilha online e eles podem ver. Nessa planilha eu tenho 142 livros catalogados. Mas tem uma outra estante ali na sala que deve ter em torno de uns 40 livros. Então eu devo ter aí uns 180 livros físicos. Próxima pergunta. Sonhei em se casar? Sim. Como você consegue conciliar suas leituras com a leitura da Bíblia? Consegue ler a Bíblia toda, uma vez por ano? Essa foi uma pergunta que saiu bastante também. E, gente, como eu faço pra conciliar, eu coloco a leitura da Bíblia como prioridade. Então, se eu tiver que ler um outro livro que eu esteja lendo e a Bíblia, claro que eu vou dar prioridade à Bíblia. Então essa é sempre minha prioridade. Mas é bem aquela questão de gerenciamento de tempo. Eu já fiz um vídeo sobre como você encontrar tempo pra ler, mesmo com a vida corrida. Eu vou deixar aqui nos cards. E eu geralmente tento organizar o meu tempo. No momento, eu tenho muito tempo livre. Isso tá sendo até mesmo um problema, sabe? Porque eu sempre tive que organizar a minha vida não tendo tempo. E agora que eu tenho tempo, eu quero deixar as coisas pra depois, pra depois. E acabo não fazendo tudo que eu gostaria. Mas é, sim, uma questão de prioridade. Eu acredito que pouquíssimas pessoas podem dizer que realmente não tem tempo. Principalmente porque a gente passa muito tempo em rede social, vendo muitas séries, essas coisas. E nada contra redes sociais, nada contra séries. Mas eu acredito que é uma questão de prioridade. E a leitura bíblica sempre deve ser sua prioridade. Eu gravei um vídeo sobre devocional e lá eu falo um pouco sobre o que é que eu uso, quais são os planos de leitura que eu uso. E falando em plano, respondendo a segunda pergunta, eu procuro ler, sim, uma vez por ano a Bíblia. E, na maioria das vezes, dá certo. Eu atraso ali alguns dias, às vezes. Mas dá certo, sim. Eu uso um plano de leitura que eu baixei lá no Voltemos ao Evangelho. Antigamente, eu achava que esse negócio de plano de leitura bíblica não dava muito certo. Mas eu tenho usado há uns três anos e tem sido maravilhoso. Próxima pergunta. Quantas horas você lê por dia? Eu leio de uma hora a uma hora e meia por dia, contando o que eu leio no ônibus. Então, em casa mesmo, eu devo ler uns 40 minutos. O resto eu leio no ônibus. Qual livro mais mudou a sua vida? Aqui, gente, eu vou dizer logo, ah, depois da Bíblia, né? Porque se eu responder um livro, as pessoas me perguntavam, e a Bíblia? Gente, claro que a Bíblia é prioridade. A Bíblia nem se compara aos outros livros. Mas o livro que mais, assim, teve impacto na minha vida foi o Cristianismo Puro e Simples, do Céssio Lewis. Porque foi um dos primeiros livros cristãos que eu li que tinha uma pegada mais racional. E essa característica do Lewis e do Cristianismo Puro e Simples estão comigo até hoje e tem, norteiam muito a minha visão da fé cristã. Próxima pergunta. Qual livro você mais gostou de ler e teve vontade de fazer todo mundo ler? Não saberia dizer qual foi o livro, assim, que eu mais gostei, porque tem vários. Mas, sem dúvida, é um livro que eu indiquei pra todo mundo. Que, acho que as pessoas já estavam com raiva de tanto que eu indiquei esse livro. Foi o As Coisas da Terra. Mas eu tive um feedback muito bom. Até hoje eu recebo, assim, mensagens de pessoas me agradecendo por ter indicado esse livro e por ter falado tanto dele. Sempre foi da IPB? Qual foi seu trajeto até a fé reformada? Eu acredito que perguntaram isso porque muitas pessoas tiveram toda uma história aí, saindo de outras igrejas, até uma igreja reformada, de teologia reformada. Mas a minha história foi um pouco diferente das pessoas que aprenderam teologia reformada na internet. Eu fui da Assembleia de Deus até uns 9 anos, mais ou menos. Eu lembro que tinha uma igreja presbiteriana perto da minha casa, mas eu nunca tinha prestado atenção nessa igreja, até porque eu era uma criança, né? Eu não ia prestar atenção, assim, nessas coisas. E eu lembro que me convidaram pra uma colônia de férias nessa igreja. E eu gostei muito. Então eu fui pra essa colônia de férias, depois eu fui indo pras escolas bíblicas e fui ficando, fui ficando, fui ficando. Ia pra presbiteriana e ia pra Assembleia junto com minha mãe. E chegou um determinado momento, quando eu tinha uns 12 anos, que eu decidi me batizar na presbiteriana. Teve, assim, brigas em casa, um pouco de atrito, porque minha mãe, de tradição pentecostal, desde sempre, não queria que eu ficasse numa igreja fria, né? Hoje em dia essa história é resolvida aqui em casa. Mas no começo foi um pouco difícil e eu tinha 12 anos, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus me batizei lá com 12 anos e daí eu fiquei na igreja presbiteriana. Então minha relação com a teologia reformada foi muito natural, porque eu cresci numa igreja de teologia reformada. Então eu não tive fase da jaula, fase de querer brigar com todo mundo, aquelas brigas de calvinismo, arminianismo. Nunca tive, porque foi muito natural pra mim aprender teologia reformada. Já lidou com algum problema na universidade por ser cristã? Gente, agora eu comecei jornalismo, tô no primeiro semestre, ainda não tive nenhum problema. E é numa faculdade de humanas, né? Quando eu faço engenharia, eu fiz 3 anos de engenharia de telecomunicações. Eu também não tinha muito problema, porque na faculdade de exatas tá todo mundo tão preocupado em sobreviver, em passar em cálculo 1, 2, 3, física, 1, 2, 3, eletromagnetismo. A única preocupação é sobreviver. Então não teve muito problema na questão de influências, porque ninguém tava muito aí, não. E minha turma era muito de boa, eu tive amigos, assim, descrentes, mas que sempre me respeitaram muito com relação à minha fé. Nunca tentaram impor nada ou quiseram mudar o meu jeito com relação a nada. Então eu dou graças a Deus por isso e minha maior dificuldade na faculdade de exatas era sobreviver. Em humanas, eu já senti que o problema é outro, sabe? O problema é ideológico, o problema é político. Mas a gente vai lidando, eu já tô no primeiro semestre, não tenho muita coisa pra falar. Fala um pouco sobre a sua rotina em relação a faculdade, estudos, leituras e tudo mais. Gente, no momento, meu problema de rotina é que eu tenho tempo demais. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu tenho muito tempo e isso tá sendo um problema. Eu tô com dificuldade de organizar minha rotina e de manter uma rotina certinha. Quando eu não tinha tempo, todo o tempo sobrando que eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu já sabia exatamente o que fazer. Eu sempre estudei e trabalhei, desde sempre, desde uns 16, 17 anos. E eu não tinha tempo e eu tinha que aprender a organizar minha rotina. Agora eu tenho esse novo problema, né? Mas minha rotina é, eu faço faculdade de manhã, só no período da manhã, minha aula termina cedo. Passo muito tempo no trânsito, mas fora isso eu só tenho faculdade e inglês duas vezes por semana de atividades fixas. Mas em breve eu pretendo voltar a trabalhar, a estagiar pelo menos na minha área. Aí minha rotina vai começar a complicar, mas no momento eu estou com o tempo sobrando. Fala mais sobre o seu livro. A próxima pergunta. Olha, gente, que bonitinho. Esse livro aqui é o Fonte para a Vida. Eu escrevi com outras mulheres, com mulheres que eu admiro demais. Foi uma felicidade ter participado desse projeto da Editora 371. E eu escrevi um capítulo sobre literatura. Então se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui pra você comprar tanto o livro físico como o e-book. A capa tá muito linda, ele é todo bonitinho aqui por dentro. E o meu capítulo está aqui. Última pergunta, eu acho que esse vídeo já deve estar enorme. Pretende seguir carreira no jornalismo? Sim, gente, pretendo. E tem várias áreas no jornalismo que me interessam. O meu sonho de princesa seria trabalhar com livros. Talvez trabalhar numa editora, trabalhar em alguma plataforma digital relacionada a livros. Mas várias áreas no jornalismo me interessam. Por isso que eu resolvi mudar de área. Porque, independente de pra onde eu vá, eu acredito que as coisas vão fluir, sabe? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E muito obrigada por acompanharem aqui o canal sobre teologia e também o Instagram. Mesmo eu não postando aqui com tanta frequência, com a frequência que eu gostaria. Mas muito obrigada. Tem sido muito bom poder compartilhar com vocês as leituras. E também ser abençoada e edificada por vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.